Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Numa estrada comprida Num caminho escuro Eu vivi uma vida Tão triste Que eu pensei Queria ser o sonho Que você sonhou As coisas mais lindas Que você Buscou Nos dias Tristes De solidão Te amei Te amo E por você Eu chorei Te amei Te amo E por você Eu chorei E hoje estou triste Eu chorei por você Eu chorei e pensei Com você Eu sonhei Queria ser seu homem Pra seguir os seus passos Ser o seu namorado E não Seu palhaço Mas os meus pedidos Foram em vão Te amei Te amei Te amei E por você Eu chorei Te amei Te amei E por você E por você Eu chorei Queria ser Na vida Bem mais importante Pra lhe pertencer Pra lhe pertencer Eu chorei Eu chorei Eu chorei Que te amei Que te amei Que por você Eu chorei Que te amei Eu chorei 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 O que é isso?